Olá pessoal, eu sou Jacques Santrade Hoje vamos fazer um tutorial De um piano Com Efeito Reverse O piano inicial é esse Duplo 7-1 O piano back Com ele nós vamos ter a função do delay Ele ser um delay E ele com um delay Aqui no pitch, ele já vem pronto Ok até aí Nós vamos precisar que esse delay Seja o mais prolongado possível Então vamos para o modo arpejo E no tempo nós vamos Baixar tudo Até chegar o número 5 Ok Agora vamos direto ao assunto que é Fazer o efeito Reverse Primeiro passo, edit Ele vai cair nessa página mesmo Você vem para o modo Você vem para o modo efeito Que é o F6 Vamos Para Primeira parte Que é o SF2 Que é esse número Letra A Vamos subir aqui no cursor Até chegar Esse modo que ele já está pronto Se a gente baixar A gente vai subir Tudo Para subir tudo E voltar só um Que vai cair Neste Efeito Vai descer Colocar aqui no modo Reverse Já está fazendo Efeito Reverse Agora nós vamos deixar Prolongado O máximo possível Ok E se a gente adicionar agora o delay Vai coincidir que vai ser Vamos intensificar O modo reverse Vamos para a segunda parte Também Nós vamos subir Todo Ele é a última opção Aqui também nós vamos subir Todo E descer só um Descer aqui Também no modo reverse Pronto E aqui da mesma forma Vamos subir até 20 Se você alterar Esse modo chorus Você vai alterar O delay Que está aqui No modulador Então no restante Não role mais nada Aí vai estar Aí vai estar A critério de cada um Está pronto o timbre